Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, tô com o Digão Salve mano É nóis bichão, Luquinhas também, na participação aí do React, certo? É o seguinte, vamos fazer um React dos melhores memes maromba, fechou? Você que tá chegando agora... É o 15 É, esse é o 15 hein, filho Você que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo E é isso, bora pro React Ele falou assim, quando você fez o primeiro ciclo, qual foi o resultado que você conseguiu? E se hoje você faria diferente Nossa, cara, na parte de hormônio eu faria tanta coisa diferente Primeiro que eu ia tentar chegar ao máximo no meu limite natural, por quê? Pra fazer o primeiro ciclo, o que eu entendo? Pelo menos, 30, 40 de cada lado no supino 40, 50 quilos de cada lado no agachamento Nossa, eu comecei tudo errado E é nessa sequência Fala jogador, estou malhando há três meses, já posso tomar uns veneno? Veneno você pode tomar desde o dia que faz a matrícula Eita porra! É sério, é de verdade, né filho? O só duratestom tá bom? Ou acha que devo acrescentar mais algo? Sempre acrescenta mais, caralho Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim Deu pra mim aprender que as drogas é a solução Puta, tá dá, tá dá Não desista dos seus sonhos Até porque você já ouviu falar Meu filho do céu E suponhentamos que você vai ter a vida que você é Que uns anos, não sei Vai que a Nasça Uma planta Sei lá porra Você desceu em glúteo E que pode ser que mude a alternativa do banqueiro de segundo E o padre que for reza a misa vai querer uma latinha de cerveja E aí? Interprete A complexa É Que porra é essa toda? Eu nunca vi, mano A bicha tá com o peixe que eu segurou o sonho, mano Nossa, o André é bravo, né? Mano, a linha do cara é perfeita, mano Mano, ele não tem bico do peito, não, já Não tem bico do peito, não Caralho, será que o bico fica nas costas? A finha brandinha Nossa, cara Nossa Eu não achei engraçado, não Não gosta Não lembra, foi? Vou dar uma avaliada no físico do Igor Que sonha em competir na classe física Vou avaliar o físico dele Mostrar o que ele tem de ponto forte O que ele tem de carência E o que a gente precisa trabalhar Depois do pulícias Ó, de carência, você tem tudo Caralho, eu sou merda, meu irmão Onde que você conseguiu, não? Ele tudo gênero, porque ele tinha lá O que que ele matou pra mim? Não, mas ela fica bem lá na academia Do cara que ela fica melhor que nós Porque Eu vou mostrar o físico pro pessoal ver como é que tá Toma Toma, seus putos Eu treino há 42 anos É o quê? Ah, tá de sacanagem, mano Ficou melhor que ele em 3 meses Não tinha que tá lá no CT, não é esse maluco não É? Me foram depois Bom, se você não me conhece, meu nome é Victor Leves O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Vocês sabem que eu não tô na academia Eu tô num box de crossfit, mano A última vez que eu vim no crossfit Na realidade eu tomei trauma, tá? Vou deixar até umas cenas aí passando pra vocês O que que a gente vai fazer hoje aí? Meu nome é Thiago Sou coach aqui na Crossfit Guerreiro O que que a gente vai fazer diferente hoje? Não é só ficar puxando peso Não é só ficar correndo igual doido Envolve muito alongamento Muito trabalho de cor A parte de abdômen A parte de glúteo Uma boa história, homem Primeiro você aprendeu a usar a bunda Agora nós vamos preparar a usar a bunda Liga aqui, então, pro inverno Liga aqui pra casa da festa E tira, tira o meu pai Dessa coisa aí O pessoal da musculação tem preconceito demais Com a galera do crossfit Fica zoando Tem um milhão de páginas Que você já deve ter visto zoando Desse cara do crossfit Mas quem zoa Nunca fez Porque eu zoava E no dia que eu vim fazer Eu tava trocando nudos com a menina Ela troca nudos Ela mandou do peito Mandou foto da bunda E eu do pau Ela mandou do pregui E eu do pau Ela mandou foto do pau Eu fui e mandei uma foto do cú Ai, caralho Mas me desculpe esse maluco, tio Mandou a propaganda Quando você treina de manhã e decide ir à noite Mano, mano Mano, ganha mais na mudança Agora O bagulho é louco Esse aí é o É o Leite, né? O Lido braço Tipo, isso que ele era gordão? Tá pesado Você acha que é vantagem treinar com eles? Eu acho que é uma benção. Eu fiz com um ali, eles dizem, ah não, tá fraco, então dobra, vai. Você fez com um até de 6 kills, agora você vai fazer com um de 10, não é tão maior assim. Agora vamos começar com a carga mais alta do blazer, vai diminuindo ou vai começando pela mais baixa e vai aumentando? Vamos na mais alta, um decrescente. É, bota a primeira carga mais pesada. Boa, blazer, vambora. Não tem essa técnica aí. Espera aí, bota mais. Então, o Ramon, hoje ele veio aqui pra gente fazer ozonioterapia, né? O que a gente vai fazer nele é utilizar esse gás, que é um gás medicinal, pra tratamento de processos inflamatórios localizados. A pergunta que ele quer calar, dói? É isso que eu ia perguntar, porque ele tá me perguntando se eleva a doença. Olha, o Fábio, já tratei muito o Fábio com isso daí, o Fábio pode responder também. Tudo depende do processo, então se estiver muito inflamado, então você vai sentir mais dor. Eita porra! Uma via que é uma via muito comum e muito utilizada fora do Brasil, até pra performance física, mas aqui a gente ainda tem um pouquinho de preconceito, que é a via retal. Uma boa história, homem! E aí dá pra melhorar a formação de sanguínea... Não sei, por que é um bota, né? Porra, vai fazer o que com o bagulho? Eu queria... Mano, não tô entendendo nada, né? É de 60 centímetros, né? É de grama, mano. É brinca. Vocês dão uma cuspida, pelo menos, né? Não é de grama, né? É de grama. Não é de grama. Não é de grama. Não é de grama. Como é que a canção de cara dos três? Não, é que a canção é algo devido. Ponto no potência, não sei se não quer o quanto a canção é uma coisa, não sei se não quer a canção é de meu Deus. Então o cara está curtindo um rolê, quando ele está curtindo. Por que que a canção é de DITA? Cara, o cara está curtindo um rolê. Como é que o cara está curtindo? Porque a canção é uma coisa só, Mas o cara continua indo ao rolê, quando ele fica assim. Ele vê que a conta da canção deu certo? Mas o gentil que ele queria Pra travar Galera, então foi isso aí O react, espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Salve pessoal, tu tá me cortando Tá entrando na frente Segue, compartilha Se inscreve no canal, tamo junto É isso